Escolha! Esse é o poder Na minha vida ninguém diz aquilo que eu devo ser Coloco a orquídea no pote ou levo a orquídea na lata Se quero ter quatro filhos, o filho de quatro patas Não importa a minha roupa, se sou alta ou se sou baixa Afinal eu que decido se é biscoito ou é bolacha Não tente mudar meu jeito, meu amor, eu sou mais eu Minha marinha com chimia aí não é problema seu Escolha! Essa é a ideia Nós somos protagonistas, não gostou? Sai da plateia Biscoitos Orquídea. Escolha!